Juma 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 J O que é a história? Não é o que é a história, não é o que é a história, não é o que é a história, é verdade, nós vamos falar sobre isso, ok? Alright! Sôna chandina mêre pás é, jô bhi é, vô dêta hô tujê Sôna chandina mêre pás é, jô bhi é, vô dêta hô tujê Sôna chandina mêre pás é, jô bhi é, vô dêta hô tujê Sôna chandina mêre pás é, jô bhi é, vô dêta hô tujê Pudja mêre pandhu, tu khaڑe hô ke chal, Yeshu Nasri ke nám se Jum 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 aεί juma, jetou juma 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 juma, Yeshu Christi padare tôi baseline, participantsLet's fly Jum 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 juma 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 E Jesus Cristo Pagare Ok Ago queháni Ládras Que báre Quero 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 Ok Quero 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 Jéshu Jal Pada é o nosso dia Jéshu Jal Pada é o nosso dia Jéshu Jal Pada é o nosso dia Ele disse que você voltou para sair O que o que o que o que o que o que o Amém. oh Jumma, Jumma, Jumma Jumma de Jumma, Jumma, Jumma de Jumma, Jesus Cristo Padre Eu sou Cristo que fazarei